Wesley Lemos pedindo passagem, tem informações ao vivo da região sul da cidade. Um adolescente, um adolescente acabou se queimando, adolescente ou adolescente? É uma menina ou um menino, Wesley? Acabou se queimando ali com um acidente doméstico, é isso? Uma menina, Cid, de 14 anos. Nós estamos aqui no Conjunto Cafezal, na zona sul de Londrina, na rua Kazuto Iramatsu. Aqui no Cafezal, nós estávamos até conversando com os familiares agora há pouco, Cid, eles estavam relatando, então, que estavam realizando uma fritura ali na cozinha, né? É uma fritura de salgados e essa menina teria se aproximado, então, da panela, no momento que esses salgados teriam estourados ali e o óleo acabou indo para cima dela. Ela está sendo atendida neste momento, Cid, pelos socorristas do CIAT e também pela equipe médica do SAMU. Vamos nos aproximar aqui e ver se alguém consegue conversar com a gente, Cid? Olá, boa noite, tudo bem? Você pode me informar o que teria acontecido? Eu comprei um salgadinho do menino que passou na rua e aí eu coloquei para fritar e daí eu fui dar mamar para a Nenê e daí ela foi olhar para mim, né? Ela estava queimando, ela foi tirar e espirrou na cara dela, estourou tudo. Foi muito rápido? Foi, bem rápido. Foi o tempo de eu pegar, nem para me dar mamar para a Nenê, eu sentei e já tive que sair correndo com ela. E logo vocês acionaram o socorro? Eu não consegui nem acionar o socorro, eles que acionaram aqui do lado, eu gritei socorro e eles chamaram para mim, o SAMU, enquanto eu estava dando banho nela daí. O seu nome é Stephanie, você é madrasta? Madrasta. Obrigado pelas informações, viu Cid? Então nós continuamos aqui no Cafezal, ela está sendo atendida neste momento pelos socorristas do CIAT e também pela equipe médica do SAMU. Cid, a menina que teve uma boa parte do corpo queimada, então, neste acidente no fogão com a gordura quente. Eu volto com você. Ok, Wesley, obrigado pelos detalhes, né? Todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco mesmo, né? Um descuido, um pequeno descuido ali, infelizmente, dessa fatalidade e várias lesões no corpo dessa menina, né? Mas se Deus quiser, não vai ser nada de grave com ela, não. Tem a preocupação, né? Mais na região que caiu o óleo quente ali, de praxe, a equipe médica do SAMU se acionada e lá prestar atendimento a essa garota.